Arcebispo Arquidiocesa Metropolitana Dili, Dom Virgílio do Carmo da Silva Sdb, a oposição Igreja Ney e a Paxa Episcopal e Cidere Dili. Líder máximo Igreja Local Neyateten, decisão Estado, onde estende até o Estado de emergência, mas cada um único, onde prevê a transmissão surto Covid-19. Mairai Laran. Benefício, mas na fato, ato Timor-Leste, né, bele livre na fato, tem Rússia, pandemia, benefício único. Agora, benefício econômico, benefício brasileiro, mas benefício único, né, com pandemia, né, e direito. Ato Timor, né, bebas, livre, Rússia, pandemia. Ato Timor, né, Timor, né, trabalha lá, quando está na população. Está na população, né, mas pandemia, né, no mundo matamos, está bem salvo, está na população, também está 1.3 milhões de... Surto Covid-19, torre enorme, continuou a ameaça em manivida e o mundo tomado, incluindo Timor-Leste. Noia semana, Hira Gbagoto, Timor-Leste, registra ricas, caso positivo, ida, não dá um paciente, alohela tratamento e a sala isolamento Veracruz. O ida, né, Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, decreta-ta em estado de emergência, para o Fulano e Datan, a foi reta a autorização, o seu Parlamento Nacional. Implementação está de emergência, para o período ida, né, a Rússia, Lourão Lima, Fulano Outubro, não termina, e a Lourão Tolo, Fulano Novembro, tina, né. Rosita Carvalho, Ferdi Soares, de Imen. Obrigada.